E vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje, que é o daltonismo. Gente, você já ouviu falar o que é o daltônico? São pessoas que não conseguem distinguir algumas cores. A gente foi conhecer o Jonas, que só foi descobrir a doença quando ele começou a frequentar a escola. Vamos ver. As cores são usadas para passar informações em todos os lugares. No trânsito, por exemplo, o vermelho diz quando você deve parar e seguir somente quando o semáforo emitir a cor verde. Mas já parou para pensar como seria o mundo se você não pudesse enxergar as cores? É exatamente isso que acontece com o Jonas. A visão é assim, para longe, para perto, você enxerga normal. Escuro, fechou, apagou. Abriu, está claro. Agora, para distinguir as cores, é que é o problema. Porque de ver, olhar, sentir o reflexo, as outras cores, é tudo normal. O que não funciona, é um sistema que tem no cérebro, que não consegue captar as imagens das cores. O aposentado não diferencia nenhuma cor. A visão dele é praticamente em escala de cinza. Algumas atividades que são comuns, para ele, exigem mais concentração. No semáforo, se a gente decora por causa de que em cima acendeu, é porque você tem que parar. Se parou no meio, é porque você tem que dar atenção. Se você parou embaixo, aí você pode passar. É só desse tipo. Pelo menos no meu caso, eu procuro identificar assim, eu dirijo para todo outro lado. Mesmo lá no Japão, quando eu morava, a sinalização é o contrário, mas você decora. Os amigos falavam, olha, é da esquerda para a direita. Jonas descobriu que era daltônico ainda criança, em uma aula de artes. O cara tinha um monte de lápis de cor, ele falava, pinta bandeira de verde. E aí, qual verde você vai usar? Já um monte de lápis na panela, qual verde? Um monte de coisa lá de cores. Qual você vai saber o que é verde, qual que não é? Ou qual que é o azul? O desenho todo mundo que eu fazia era a minha mãe. Se pintava, era só a minha mãe. Eu levava àquela época guacha, porque era com água lá, que era com tudo. Era o maior brilho para fazer a cor. Ah, mas pinta ele verdinho lá, o campo, isso aqui, verdinho, que campo. Existe um teste para detectar o daltonismo, que consiste na identificação de números pelo agrupamento de círculos com cores semelhantes. Pedimos para o Jonas dizer quais são os números presentes nesse teste. O número? Ó, a última aqui é 16. Aqui é 8. Esse aqui não dá para ver. Esse aqui também não. E esses 4 aqui não dá para ver, não.